Bem, mais um vídeo aqui em Osaka né, que pra quem não sabe é Osasco em japonês O último vídeo já foi aqui, eu vim pra cá no feriado Esta daqui é a região de Umeda Que é uma região mais chique né, uma região mais comercial, uma região mais empresarial Então é uma região um pouco mais chique aqui ao norte da cidade de Osaka E é uma região que eu gosto bastante, tem bastante beco Inclusive um dos meus becos preferidos aqui da cidade fica aqui E este vídeo inclusive vai ser eu caminhando até lá Vou terminar o vídeo lá nesse beco Quem me acompanha no Insta já viu que eu já postei foto desse beco aqui Que é um beco cheio de lanterna, geralmente ele está com lanterna vermelha Agora por algum evento, alguma coisa está acontecendo As lanternas estão verdes e azuis, está interessante também E neste vídeo aqui especificamente eu não vou falar nada específico sobre o Japão Mas enfim, eu tenho um assunto interessante, eu pelo menos acho interessante Vocês sabem da minha afinidade com o movimento cyberpunk né E eu acho que sim, muita gente que me acompanha também tem afinidade com gênero né E eu acho que esse tema acaba sendo bem relevante também neste momento que a gente vive neste momento Neste momento que a gente vive neste momento Com guerra, ameaça nuclear, pandemia e tudo que há de bom né Mas enfim, enfim No dia desse eu estava lendo uma matéria Do Douglas Rushkoff Que é um teórico da mídia americana Um dos teóricos mais influentes do mundo atualmente Que inclusive foi um dos percursores do movimento cyberpunk lá na década de 80 né Essa matéria aí que eu estava lendo né Era sobre um livro novo desse cara aí E ele contava de uma vez, se eu não me engano acho que foi em 2017 Em que ele foi contratado Foi contratado né, por um grupo de homens muito influentes Pelo menos dois deles eram bilionários Pra conversar, pra dar opinião sobre tecnologia né Como esse cara né, o Rushkoff Ele é um teórico muito influente né Professor de uma universidade renomada lá de Nova York e tal E ele já previu né, diversos avanços tecnológicos aí nas últimas décadas Então tem pessoas ricas né Investidores, especuladores de fundos né Interessados em contratar ele pra ouvir a opinião dele né Os direcionamentos, as previsões dele sobre a tecnologia E sobre a sociedade Pra saber né Pra tentar entender onde que é melhor Onde que vale mais a pena investir o dinheiro deles né Aí ele conta lá que ele Ele viajou até não sei aonde lá Uma limusine foi buscar ele no aeroporto E aí ele ficou três horas dentro do carro Até o meio do deserto lá nos Estados Unidos E deixaram ele lá no aeródromo particular E lá no aeródromo pousou o jatinho Onde estavam os tais ricaços lá Que ele obviamente não fala quem são né Não entra em detalhes nem nada Mas seriam supostamente uns cinco homens E aí Ele teve lá uma reunião lá com eles Não sei se dentro do jatinho mesmo Ou se tinha algum hotel ali, alguma coisa Mas Ele disse que a conversa começou do jeito que ele esperava Com aquelas perguntas mais Óbvias né Que sempre fazem pra ele Tipo Ah Bitcoin ou Ethereum Ah Realidade virtual Ou realidade aumentada Sabe No que que vale mais a pena investir né O que que tem mais futuro Ah Quem que vai dominar a computação quântica primeiro A China Ou o Google Tá ligado E aí ele tipo assim Ele já imaginava Ele já sabia que né Esses caras não iam contratar ele Só pra ficar fazendo esse tipo de pergunta assim É Básica né Essas perguntas superficiais Então ele já tava meio que esperando Que o assunto mudasse em algum momento E depois de um tempo As perguntas começaram a ficar um pouco diferentes E aí que o bagulho fica interessante Porque As perguntas que os caras fizeram São perguntas que só esse tipo de gente Poderia Ter algum interesse Além da curiosidade Pra fazer né Teve um cara Depois de um tempo Que virou pra ele Perguntou assim Que parte do planeta Você acha que tem menos chance De ser afetada Pela próxima crise climática Nova Zelândia ou Alasca Tá ligado Ou então tipo O cara perguntou lá Ah Qual que é Qual que você acha Que é a maior ameaça atualmente Você acha que é Aquecimento global Ou guerra biológica Tá ligado Umas perguntas Começaram aí Pra um lado meio diferente Ah Com quanto tempo de antecerência Que você acha que eu preciso Me planejar Pra sobreviver Sem ajuda externa Por Sei lá Dez anos Se eu precisasse Por acaso assim Eu precisava ficar isolado Do resto do mundo Por dez anos Assim Por quanto tempo você acha Que eu preciso ficar Me planejar antes E aí Um deles Finalmente lá Explicou Que ele tava quase Terminando de construir Um sistema De bunkers De luxo Subterrâneos Particulares O bagulho era Praticamente uma mansão Debaixo da terra Lá no deserto No meio do deserto Com piscina E os caralho Tá ligado Pra sobreviver Ao próximo evento O que eles chamam De evento No caso Pode ser qualquer coisa Pode ser uma guerra nuclear Pode ser uma nova pandemia Pode ser um meteoro Pode ser o colapso ambiental E social do planeta terra Enfim E aí A dúvida desse cara Era a seguinte Como que ele manteria A autoridade Sobre os soldados Os guardas Que ele iria contratar Após o evento Porque é claro Se eles quisessem Se esconder em um bunker Durante o apocalipse Seja ele qual for Eles precisariam Claro De soldados armados Pra proteger o lugar De invasores Ou de multidões Enfurecidas E cheias de fome No caso Inclusive um deles Falou que já tinha Contato com os soldados Lá da marinha americana Que se desse merda Ele mandava a senha Pros cara E os cara Já ia lá Pra ajudar ele Pra fazer a proteção dele Em caso de fim do mundo Aí A questão do cara É essa Tipo assim Depois do fim do mundo Por que que esses soldados Que eu contratei Continuariam leais a mim Por que que eles iam Continuar leais Ao bilionário Se os próprios bilhões Do cara Provavelmente Já não teriam valor Já não teriam função Numa sociedade colapsada O que que impediria Esses soldados Treinados Armados De tomar o bunker Pra eles Por exemplo E aí eles falam Lá nas soluções Que eles já tinham pensado Talvez Manter todo o estoque De alimento Num cofre Que só eles Soubessem a senha Pra que os soldados Não pudessem ter acesso A comida Se não por intermédio deles Ou é Obrigar os soldados A vestir algum tipo De coleira elétrica Alguma coisa assim Que eles teriam Controle remoto Pra paralisar os soldados Caso eles tentassem Alguma revolta Ou então Se desse tempo Se desse tempo Da tecnologia A avançar o suficiente Pra isso Simplesmente Não ter nenhum Soldado humano Simplesmente Proteger o bunker Com robôs militares Se já existirem Robôs militares Eficientes Dessa forma Quando o tal Desastre acontecer E daí em diante Depois disso A conversa Só foi ladeira Abaixo Ladeira abaixo Os caras falando sobre Pesquisa com célula Tronco Pra reverter Envelhecimento Fugir pra Marte Quando a Terra Se tornar inabitável Upar a consciência No computador Imprimir um corpo novo Numa impressora 3D Enfim Coisas que ainda Estão no campo Da ficção científica Pra nós Meros mortais Mas que esses caras São tão ricos São tão Influentes Tão poderosos Que eles não tem Mais nada pra pensar Senão isso Nada mais Parece impossível E eu acho isso Muito interessante Eu acho isso Muito cyberpunk Porque vai bem De acordo Com aquela coisa Da consciência De classe No Brasil Não só no Brasil Mas o Brasil Por exemplo Que é um país Pobre E desigual O conceito Do que é uma pessoa Rica É muito distorcido Porque Pro cara que ganhou O salário mínimo A diferença entre Um milhão E um bilhão Quase não existe Os dois são dinheiro Pra caralho O cara ele só quer Ter dinheiro pra pagar As contas no final do mês Ele quer juntar uma graninha Pra pintar a parede da sala É uma realidade Tão distante dele Que ele nem consegue imaginar Ele nem consegue perceber Que o milionário Ainda tá Ainda tá mais perto dele Na pirâmide social Do que do bilionário Lá no topo E quando a gente Para pra pensar nisso Em tudo na verdade Quando a gente para pra pensar Nas nossas vidas Nas nossas ambições Às vezes Pode ser difícil Até de imaginar Quais seriam As ambições Dos caras Que estão lá No topo da pirâmide São essas São essas Os caras Eles tem tanto dinheiro Tanto poder Que eles simplesmente Querem já Deixar a humanidade Pra trás Né A gente tá se planejando Pra pagar os boletos No final do mês Os caras Estão se planejando Pra sobreviver Ao apocalipse Os caras Zeraram a vida O que que resta agora O que que resta Depois que você zera a vida Continuar vivendo Resta tentar Virar imortal É aquele bagulho Que as vezes A gente A gente se pergunta Né Nossa Mas Pra que que fulano Ainda quer mais dinheiro O maluco já é rico Já O que que ele vai fazer Com tanto dinheiro Nem dá tempo de gastar Tudo isso aí Numa vida Pois é Então Por isso que ele quer viver mais Não tem mais porra nenhuma Pra fazer Passa a vida Só especulando lá Multiplicando os bilhão Pra que Pra morrer igual aos pobres Lógico que não Morrer é coisa de pobre Bilionário que se preze É imortal É aquilo A gente que é pobre As vezes a gente vê Tipo os caras Milionários lá Tá ligado Até uns bilionários Por tabela aí Os caras lá Com três Lamborghini Na garagem Tá De uma mansão Em cada país do mundo A gente as vezes Pensa que esse cara É que tá no topo Da pirâmide Né Mas se a porra Do mundo acabar Esse maluco Morre junto Tá Esse maluco morre junto Com as Lamborghini Dele e tudo Os caras que tão No topo da pirâmide Mesmo Eles já tão Em outra brisa Tá ligado Já é outro bagulho Já Lamborghini é o caralho Eles querem viver Pra sempre Eles querem Quebrar as leis Da física E o mais bizarro De tudo Né É que esses caras Eles poderiam Tá usando A riqueza deles O poder deles A influência deles Pra tentar É No mínimo Né No mínimo Tentar impedir Que essa catástrofe Aconteça Né Que o desastre Aconteça Mas ao invés Eles Acabam Ficando Obcecados Com essa possibilidade De transcender A condição humana Né Com a possibilidade De se blindar Contra o resto Da humanidade E até Contra a própria Natureza Né E é aquilo Que a gente Sempre fala Né Que o topo Da pirâmide Faz parecer Que os interesses Deles São os interesses De todo mundo Né A gente escuta Os caras falando Que a gente Precisa colonizar A Marte Porque vai ser A única forma De a gente Sobreviver Quando o planeta Terra se tornar Inabitável A gente Sobreviver A gente quem? Eu com certeza Não vou estar Naquele foguete O teu filho O teu neto O teu bisneto O teu tataraneto Também provavelmente Não vão estar Naquele foguete O seu sebastião Ali da obra Com certeza Também não vai estar Naquele foguete Então assim Os caras fazem parecer Que é um objetivo Da humanidade Os caras mobilizam Eles mobilizam A humanidade inteira A buscar Por avanços Tecnológicos Que no fim Só eles vão ter Condição financeira De usufruir Mas Que nem eu falei Né Que nem eu falei O pior de tudo Memo O pior de tudo É que eu ainda Torço por esses caras Eu ainda torço Por eles Mesmo sabendo Que eu nunca Vou ser um deles Que eu nunca Vou ter acesso As tecnologias Que eles tem É Eu tenho muita Curiosidade Tá ligado? Muita curiosidade De saber até onde Dá pra ir Mesmo que não seja Eu que vá Mesmo que não seja Eu que vá Eu tenho curiosidade De saber até onde Dá pra ir Eu Me interesso muito Por essas paradas De ciência De física De tecnologia Então eu torço Pra que pelo menos Pelo menos No processo Né Nessa de Fuder com a humanidade E tentar salvar A própria pele Eles acabem Pelo menos Descobrindo um monte De coisa legal Aí Um monte de coisa Interessante Aí na ciência Na tecnologia Eu me contento Me contento Com os respingos Me contento Com as migalhas E aí eu acho Interessante Mano Essas paradas Porque eu que Gosto de cyberpunk Acho que tem uma galera Que também gosta Do gênero Inclusive saiu agora O anime do Do cyberpunk O Ed O Ed Runners Lá na Netflix Tem muita Muita gente Veio falar pra eu assistir Eu já tava assistindo Já Ficou da hora Pra caralho E É interessante Mesmo Como tipo assim Lá nos anos 80 Os caras já previram Eles previram Os problemas Que a gente enfrenta Hoje Lógico que O futuro Que eles imaginaram Lá Era um futuro Muito mais Glamuroso Muito mais excêntrico Com o carro voador Com o robô Andando na rua E as pessoas Com as partes mecânicas No corpo A gente não chegou lá ainda Mas os problemas Que eles previram Que iriam acontecer Já vão acontecendo Esse texto Inclusive Nessa reportagem Que eu tava lendo Me lembrou Uma frase Do William Gibson No Count Zero Que é o O segundo livro Da trilogia Do Sproul Que é Depois do Neuromancer Que é o principal Acho que é A primeira obra Realmente Que foi considerada Cyberpunk Da história E aí Tem uma hora Lá no Count Zero Que a personagem Principal Encontra Com um bilionário Lá Um super poderoso Lá do universo Deles E aí O William Gibson Descreve Da seguinte forma Ele fala Que naquele momento Quando ela encarou Aqueles olhos azuis Suaves Ela soube Com uma certeza Quase instintiva De mamífero Que os extremamente ricos Já não eram Nem remotamente humanos E é tipo isso É exatamente isso Os extremamente ricos Eles já não querem Mais nem ser humanos É pra isso Que a gente está Caminhando Um mundo De sete bilhões De mortos E alguns poucos Milhares Que vão conseguir Comprar A imortalidade E é isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa merda E É nóis Dessa merda Dessa merda